Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Hoje vamos falar de um vinho que já não existe. Confuso? Não. Existir ele existe, porque está aqui nesta garrafa, só que já não se produz. É um vinho chamado Scarpa, que eu descobri nos anos 90, quando andava, enfim, nas primeiras explorações destes prazeres de Baco, era um vinho do Douro que na altura era produzido pela Quinta da Cismeira, localizada em São João da Pesqueira. São João da Pesqueira é atualmente uma espécie de zona nevrálgica, quer para a produção de vinhos do Douro, quer para a produção de vinhos do Porto. Há muitos produtores localizados naquela zona da região marcada do Douro. Este vinho era um vinho dos poucos que na altura existiam no mercado, vinhos tintos do Douro. Era produzido, não era este garrafeira que eu tenho aqui, mas era o vinho normal, que na altura se chamava VQPRD, e era produzido com um rótulo cor-de-laranja, não era este encurtiçado que aqui está. Aqui há tempo já não sei porquê, lembrei-me desta marca, porque me ficou na memória que eu gostava bastante desse vinho, o vinho era muito elegante, muito suave, muito agradável na altura, e andei à procura dele e consegui encontrá-lo na Garrafeira Nacional. Foi-me dito que o vinho estava em ótimas condições de conservação e eu resolvi adquirir duas garrafas, não foi barato, 13 euros e meio, mas mais por curiosidade para ver como é que ele estaria, e portanto resolvi arriscar. Portanto, este é um garrafeira de 87, que eu nunca tinha tido a oportunidade de provar. E então, o que é que temos aqui? O vinho foi produzido à base de tinta Roriz e outras castas não mencionadas, e envelheceu em cascos de carvalho, mas não diz também durante quanto tempo. O que temos aqui é um vinho em que, obviamente, a cor já está com nuances muito acastanhadas, de muita evolução. Ao deitar o vinho no copo acontece uma coisa curiosa, que frequenta acontecer nos vinhos evoluídos, que é a espuma, fazer uma espuma branca à volta. Às vezes a espuma é avermelhada, quando os vinhos já têm alguma evolução, a espuma é branca. No nariz, obviamente, não tem nada de notas frutadas, nada disso. Inicialmente o vinho tem até um certo aroma a morro, portanto, o vinho é preciso, isto já é a segunda garrafa, o vinho é preciso arejar, beneficiaria com a decantação, mas tinha que ser imediatamente bebido, portanto, poderia ser também um risco. Mas, de facto, o vinho tem que arejar. Tem primeiro que respirar bastante, para que estes cheiros de garrafa fechada desapareçam. Depois na boca. O vinho está extremamente macio, uma elegância extrema, e, no entanto, nota-se que ainda é um vinho com força, com vigor. É um vinho bom para comer com umas carnes requintadas, com molho, bifes com molho, molho de pimenta, molho de natas, fica ótimo. E não se nota nada na boca, sinais de decadência ou de declínio de vinho. Portanto, o vinho está muito evoluído, de facto, tem a idade que tem, mas é normalíssimo que esteja nesta altura como está. Portanto, eu não vou dizer comprem-no, porque nem toda a gente também gosta de vinhos com esta idade. Portanto, isto já é um vinho com 33 anos. Mas, para quem gosta, de facto, destas relíquias, destes vinhos antigos, coisas desaparecidas, vale a pena explorar. Quem quiser experimentar, experimente e depois digam qualquer coisa, comentem, se quiserem. Aqui fica esta ideia, para esta relíquia desaparecida. Cuidem-se. E subscrevam o canal, para não perder pitada, das Crónicas Vinícolas ao vivo. E agora deixo-vos com mais um bocadinho desta musiquinha à moda do Velho Oeste. Vejam se descobram qual é. Se descobrem qual é. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti